Vamos bater um papo com a Ana Paula Gonçalves? Ô Ana, a família tá evidentemente que desesperada, né? Tinha uma liminar, uma decisão da justiça e a vaga não aparecia. Pergunta, Ana. Apareceu? Apareceu, Colim. Finalmente, né, uma solução aí, uma luz no fim do túnel pra essa situação, viu? Inclusive, agora há pouco que a gente recebeu essa informação, a família também. Foi agora há pouco mesmo, viu, que eles receberam a informação de que essa paciente de 57 anos, que encontra-se aqui no pronto-socorro central, aqui de Bauru, tá inclusive numa enfermaria, entubada, uma situação bastante delicada e a família, como você disse, estava aí em desespero já. Um drama, né? Acaba se tornando um drama familiar uma situação como essa. Então, só rapidamente, pra que as pessoas saibam, no último sábado, nessa senhora de 57 anos deu entrada ao hospital, então, com pancreatite aguda, né? Foi o diagnóstico dado. E depois a coisa só foi se agravando justamente porque ela necessitava de uma vaga de UTI num hospital de referência, né? E o que não estava acontecendo, e a família correndo pra lá e pra cá, central de regulação pra tentar conseguir essa vaga e nada. Até que, então, tiveram que entrar, inclusive, na Justiça e saiu, foi deferida essa liminar na última segunda-feira, né? Pra que fosse disponibilizada essa vaga com aí um prazo de 72 horas que a gente sabe que existe pra que isso ocorresse. Se não, o que que ia acontecer? Ia ter que disponibilizar essa vaga, né? Num hospital particular e o Estado ia ter que arcar com essas custas, tá? Mas, agora veio a boa notícia. Agora há pouco, eu vou conversar aqui com a Pâmela Laurentino, que é nora dessa senhora que está internada. E, Pâmela, uma corrida contra o tempo nessa situação. Como é que está o estado de saúde da sua sogra? Boa tarde. Boa tarde. A minha sogra se encontra no estado de saúde com risco de morte. Por causa da pancreatite aguda, se agravou, se tornando uma infecção generalizada. Agora, os rins também parou. E o hospital negando, porque precisava de um hospital de UTI com referência. E vaga zero. Não estava sendo aceita. Fizemos, entramos com o liminar do juízo, que foi pedido imediato. Vaga imediata. E, também, mesmo assim, eles não entrou. Não foi aceita. Fizemos um boletim de ocorrência. Eu não desespero ontem, que eu entrei para ver ela. Eu entrei em contato com a Record, pedindo socorro. E, através de vocês, um pouco antes de entrar ao vivo agora, eu conversei com a assistente social, onde ela me disse que ela foi aceita como vaga zero. Ainda a paciente não pode ser transferida para o hospital, porque não tem o leito, mas ela já foi aceita. E pode ser que, até no período da tarde, ela está sendo transferida. É um passo importante para esse processo de transferência. E, como a gente já disse aqui, uma corrida contra o tempo, para que ela receba esse suporte necessário nesse momento, né, Pamela? Correto. Isso mesmo. Agora, ela foi explicada para a gente. Eu não tenho o que reclamar daqui do PS. Porque tudo que eles puderam fazer, eles fizeram até entubaram ela numa enfermaria, né, que não é o apropriado. Mas eles também fizeram o que eles podem, só que a medicação que ela precisa agora é de uma UTI. E cremos, né, que até a noite ela já vai estar lá, sendo bem tratada também. E, assim, eu tenho muito o que agradecer. Porque foi a partir da Record, entrando junto com a gente nessa luta, que essa vaga saiu. Porque senão não teria saído. Eles não teriam aceito ela ainda, mesmo sendo vaga zero. Tá? Então, é assim, eu não sei nem o que dizer. Agora, a gente tem as esperanças que logo ela vai estar em casa. Que ela vai estar fazendo o tratamento correto e estar voltando para casa. Inclusive, você deve aguardar, então, agora já aqui essa transferência dela, né? Sim, vou ficar mais um pouco aqui para ver que isso já vai ser feita a transferência. Mas cremos que ainda hoje ela está sendo transferida. Tá certo. Pâmela, muito obrigada aí pela sua participação. Está aí, portanto, colinha, inclusive, na manhã de hoje, né, a nossa equipe apurando aí com a equipe aqui da Central de Regulação, né. E foi nos enviada, então, uma nota à Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, informando que a paciente foi acompanhada e obteve, então, essa vaga para o Hospital Estadual aqui de Bauru, cabendo agora ao serviço de origem, ou seja, aqui o pronto-socorro central realizar essa transferência. E, ao que tudo indica, isso será feito em breve. Até a própria Pâmela informando também, que obteve essa informação de que aguarda agora agilizarem, né, arrumarem esse leito de UTI para que receba, então, esta paciente de 57 anos. E, é claro, a gente torce para que tudo isso passe logo e ela retorne para casa o quanto antes, né, Colim?